Sai que não Não te tenho Vou te vendo a passar Sei que não aguento Mesmo assim vou esperar Guardo na memória Um futuro que não passou Um sonho bom E penso sempre Será que me viu Eu quero acreditar Que senti Esta paixão que me leva E devolve ao vazio Eu grito Eu choro Sorrio Em segredo Eu quero O fogo Que frio Que medo Será que um dia Sentirei amor Outra vez Queria ser A única mulher Que tu vês Para te abraçar E embalar Nesse futuro Que não passou Um sonho bom E navego no sonho A sorrir Desejo tanto Que possa sentir A verdade A verdade A verdade De cada Palavra Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu quero Esse fogo Que frio Que medo Que medo Não consigo Libertar-me de ti és um livro mais lindo que li vou ficando no meu canto à espera que olhes à espera que olhes para mim à espera que olhes para mim à espera